E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente porque é aqui no teu espelho, mas não sabemos só contar nós mesmo Realmente não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também não quero ser, mas eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade e também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou, primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça, eu te indico como sair, a porta é a ser ventina da casa A ser ventina da casa, deixa o que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em pó que tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave, bateu tua nave Nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim você te mostrou tua própria fecoteza Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pra baixar a figura e porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei, que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você, gorda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano Eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome Eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque como ele me sentou do aze fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa Dezessete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra bem pra esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade, como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Sobrou o dedo do meio, isso é serio Só que sem receio que eu rimo por amor e não por fortuna Aí pregoi de direita Sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna É só dois, é só dois É o dedo do meio, eu vou usar certo numa urna Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é lula Demorou, 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 demorou E sem papo assim, mato ele, isso é surreal É sódio de lula, te mato estilo charibral Se é estilo charibral é fonte indestrutível Porque se fala pra porra, vai no carro, eu sou meu nível Fora que é lula, isso aqui é o procedente Já lula é um funcionário, isso nunca tentou vencer Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso Parabéns pela sua agressividade e do urso É lugar ao sol, estilo chorão, eu sou moderno Tenho meu lugar ao sol e você ser o lugar do inferno Aê, para de ser insignificante, de ser arrogante Que se eu for pro inferno, eu gravo um fit com cante Mas sabe o que é? Aê, 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 sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito É rapaz do cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo na juventude Nossa, olha a ideia dele, avaliando Não tô te entendendo o que esse cara tá falando Ele me chamou de boy e foi feliz Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz Aê, vou, 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 vou Só que você é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolane Vou tomar seu celular ou é o filho da Deorame Aê, vou, 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 vou Aê, 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 uns nascem com dinheiro, antes nascem com rima Vou tomar o celular que sua mãe e por toda a China Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai, meu Deus do céu Aê, falou de violane, esquece, a mãe tá decorada O caso dessa aqui é esquece a sua levada Mas calma aí o que você falou, a rua não tá curva Você falou jabolane, faco de homem não faz curva Vamos deixar pra depois, acho que faz curva, é só quem segurar em dois Não, tchacalado, 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 tchacalado Tchacalado já Firmeza é Zulu Nós já começa, cê tirou hipopais, nem controvérsia Cê na resposta ou na taxa, se cê moscar sem ideia Cê sabe como é, só sente o back, cus não sinta a alcadeia Se quer ser o lion, então fica tranquilão e calma Só duas, três, baixa Ainda esperem cê terminar, pra você ter mais platoverso E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no largo da batalha Aê! Dá o meu nome! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez e nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender, já pareceu em barra Estava por mim lá, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que alguém paga e te tirar Cê acha que cê é bola, não terei como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que mais um gol E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um pocket e cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você temor ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude snob Palmas pra batalha família, aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias é isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas para mim Viva bem Cuidado tio Então Matar o Prado com facilidade Tem um tempo que eu não vi Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter feito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Demorando mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou Então agora cê perde o Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sempre feiti Eu não mandei melhor rima Só que você não tem gêna E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá a sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que eu compasso E toda vez eu piso na uma cara Faço grito e me descarro Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Pra poder fazer rima em cima da minha vida Obrigado.